Olá, meus queridos! Hoje é dia 20 de agosto, quinta-feira da vigésima semana do Tempo Comum. E é muito bom estar aqui para a partilha do nosso Evangelho Diário, o Evangelho que nos ensina, que nos instrui, que nos mostra o caminho, que nos leva para o Senhor. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, o Evangelho está em Mateus 22, os versículos do 1 ao 14. E é uma parábola que Jesus conta para cada um de nós. Prestemos bastante atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei, que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ver. O rei mandou outros empregados, dizendo Dizem aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar as cidades deles. Em seguida, o rei disse aos empregados A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrastes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa. E perguntou-lhe Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vê claramente aqui. Jesus Cristo falando sobre ele mesmo. Porque o rei que manda fazer a festa de casamento do filho é Deus, Deus Pai. Ele é o rei. O filho que está se casando, porque aqui não fala da noiva, né? Fala de casamento do filho do rei. Mas o filho do rei está se casando. E com quem que ele está se casando? Com a nossa alma. É a festa de casamento de Jesus Cristo em união com a nossa alma. Nossa alma é uma alma esposa de Jesus. Mesmo para os homens, né? É uma referência apenas dizendo que a alma vai se unir tão intimamente com Jesus Cristo que isso é como se fosse um casamento. E aí ele chama os convidados, né? Os primeiros convidados que são chamados, eles não vão. Eles são convidados. Ah, não vou, não quero ir. E ele chama os primeiros, que são aqueles mais próximos, né? Aqueles que são os empregados ali. No caso, ele está contando essa parábola para os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Então, estes foram os primeiros convidados de Jesus para essa união com ele. Eles não quiseram ir. E aí ele manda chamar outros empregados. Chama outros, então. Está tudo preparado. Chama aqueles outros lá. E aí vem a gente ver o que acontece, não apenas aqui na parábola, mas o que acontece realmente com as coisas do Senhor. As desculpas que as pessoas dão. Eu estou falando as pessoas, mas eu estou me colocando junto, tá? Ah, hoje eu não posso ter um compromisso. Ah, hoje eu vou fazer uma viagem, não vai dar para eu ir. Ah, hoje eu vou na casa do meu amigo, vou fazer uma visita. Ah, hoje, desculpa, não vou poder comparecer. Quando a gente tem um compromisso na igreja, por exemplo, a missa aos domingos, né? Esse compromisso, ele tem que ser um compromisso sério com Jesus, é um encontro com ele. E aí, tantas coisas que aparecem na frente, que a gente acaba, né? Ah, não vou na missa hoje, não, porque eu vou no churrasco do meu amigo. Ou eu vou viajar, vou fazer uma viagem. Ou, ah, hoje eu estou cansada, não dá para eu ir. Sabe assim? São essas pessoas que estão retratadas aqui. Que são convidadas, são chamadas para vir. Mas dão desculpas para virem. Ah, eu fui para o campo, outro foi cuidar dos negócios. Então, você veja, essas pessoas, como elas vão ser tratadas. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Porque teve uns que até mataram os empregados que foram convidar, né? Ou seja, é cada um de nós. Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade e a gente troca Deus, a gente simplesmente fala, ah, hoje não vai dar, né? A gente coloca tudo à frente de Deus, sendo que Ele deveria ser o primeiro lugar nas nossas vidas. A importância de Deus tem que ser, Ele é o número um para nós. E aí, Ele manda chamar, então, a galera geral. Chama quem você encontrar aí pela estrada. Só que no meio desse povo que foi chamado, um homem estava sendo traje de festa. Ou seja, Ele não estava preparado para estar lá. O que é o traje de festa? É a mesma coisa da lâmpada no óleo. Ele não se preparou para esse encontro. Quando a gente vai para uma festa, a gente, né, aqui no mundo real, né? Você vai para uma festa, não vai de chinelo e pijama. Você vai de roupa fina para encontrar na festa. Por quê? Porque você se prepara para ir lá. Assim também é esse encontro de Deus Pai conosco. A gente tem que se preparar. Então, o traje de festa seria essa preparação, né? Estar ali de realmente, de corpo e alma. Não estar ali apenas para comer e beber. Mas estar ali para participar da festa. Estar ali de traje apropriado, né? E uma dessas pessoas não estava ali assim. E Ele foi levado para o fogo, né? Jogaram no fórum na escuridão. E ali houve choro e ranger de dentes. Então, não é para qualquer um. Deus convida a todos, mas você tem que ir preparado. Não adianta você ir por aí. Ah, eu vou de oba-oba. Não, você tem que estar lá realmente para isso. Para esse encontro, para essa festa. Para celebrar esse encontro, né? Esse casamento do filho e do rei. E aí Ele termina com a frase. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Que nós, gente, sejamos esses poucos escolhidos. Que nós estejamos preparando-nos para este encontro. Que ele vai acontecer cedo ou tarde. E que nós estejamos com o traje de festa, né? Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.